Já aconteceu isso com você? Quando você falta no dia que a professora falou o que é pra levar no dia das crianças e o que é pra fazer. Já aconteceu isso comigo. Olha, eu tô indo pra escola normal até que... Oi, Vitório. Você veio de cabelo maluco? Hoje eu vi do cabelo maluco. Dia das crianças. E dá bem que o porteiro não precisa. Ai, ai. Eu sou a professora de estar na sala. Como eu tinha faltado... E eu fiquei meio assim. Ixi, eu não trouxe nada. O que eu faço? O pessoal da minha sala. O pessoal da minha sala. Olha o meu cabelo que lindo. Olha o meu cabelo que lindo. É, eles ficaram assim, achando reis. Eu cheguei lá, todo mundo riu. Para ir para a parte 2.